Vocês lembram daquele caso da clínica veterinária lá em Parnaíba, que teria sido responsável por descartar animais mortos no lixo? Foram, na verdade, 20 animais mortos entre cães e gatos e foram encontrados em um container dentro de sacos de lixo próximo à rodoviária de Parnaíba. O fechamento dessa clínica se deu ontem. A gente tem aqui uma imagem do momento em que a Polícia Civil fechava essa clínica, interditava essa clínica. Esse trabalho foi acompanhado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, inclusive eles deram informações sobre esse acompanhamento. Estão acompanhando desde o início esse caso, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que atua para fiscalizar também o trabalho de profissionais ligados à veterinária. E eles acompanharam essa ação da Polícia Civil, cumprindo a decisão de suspender as atividades comerciais da clínica veterinária. O CRMV encaminhou uma fiscal, Ruana Dátila, que estava com uma advogada. Essa advogada também acompanha essa suspensão dos trabalhos e o Regional do Piauí atua para verificar a estrutura do estabelecimento. Mas não só essa estrutura, não apenas a estrutura, mas também o plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços animais e eventuais infrações éticas. O que o Conselho está dizendo aqui? Que não é possível você pegar, por exemplo, animais que morreram e jogar esses animais em um contêiner de lixo. Isso não existe. É proibido você fazer isso. Então, se você é uma clínica veterinária, você não vai poder fazer esse tipo de descarte. Tem regras para ser feito isso. E aí, essa clínica está, portanto, interditada por determinação judicial. Um caso que revoltou a população de Parnaíba, posso dizer que revoltou mesmo a população do Piauí, como um todo. A OAB do Piauí, Comissão de Direitos dos Animais, ainda solicitou um mandado de busca e apreensão e a suspensão dessa atividade comercial. Tem um inquérito policial que avalia essa questão aí. O nosso correspondente lá em Parnaíba, o Carlos Mesquita, acompanhou esse caso do fechamento da clínica. A gente vai ver agora a matéria produzida por ele. A gente colheu vários elementos para o inquérito policial. Houve vários proprietários. Eles apresentavam a documentação dizendo que tinham deixado o cachorro aqui. Foi instaurado um inquérito referente a possíveis maus-tratos dos animais. Até agora está descartado esse crime. Então, o inquérito, a partir desse momento, mesmo está sendo investigado o crime ambiental de descarte desses animais que estavam acometidos com viroses, pavoviroses, sinomose, AIDS felina, enfim, viroses altamente contagiosas. Então, está sendo investigado esse crime ambiental e também o possível crime contra o consumidor. Porque, segundo os proprietários, eles pagavam o valor para realizar o descarte desses animais. E sendo que esse serviço não foi realizado. E qual foi a justificativa para não acontecer assim? Bom, eles, por enquanto, não foram ouvidos formalmente. Vai ser feita a intimação, vai ser dado um prazo para eles terem acesso ao inquérito, para poder ter direito à defesa. Mas não foram ouvidos. Mas, até o momento, eles apresentaram o contrato com a SN ambiental. Só que, dentro desse contrato, não tem nenhum documento que esteja relacionado ao descarte dos animais. Mas, sim, ao descarte de pérfuro cortantes. Como eles cometeram um crime ambiental e ainda não tem a documentação necessária para apresentar, para dizer que não vão mais cometer, não vão mais delinquir, foi pedida essa suspensão. Eles não têm esse contrato. Então, foi determinada essa suspensão da atividade comercial. A gente chamou também o Conselho de Medicina Veterinária para acompanhar e está sendo também feita uma fiscalização administrativa. Bom, é isso. A gente espera que tenha um desdobramento, que tenha um andamento, esse inquérito, que tenha um resultado, que a gente possa ser informado, de fato, sobre o que aconteceu. Portanto, você viu aí a entrevista feita durante o processo de interdição que foi produzido pelo Carlos Mesquita, o nosso correspondente, lá no litoral piauiense.